E aí gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que faz um gatilho para armadilhas em forma de quatro. E é um gatilho que você pode usar em uma infinidade de armadilhas e que é razoavelmente fácil de fazer. Então vamos lá ver? Tchau, tchau. Como você pode perceber, já acabei cortando um galho de árvore não muito grosso e o mais reto possível porque vai acabar facilitando todo o trabalho. Como o intuito do vídeo é usar o mínimo de ferramentas possíveis, estou aqui no melhor estilo Rita e vou tentar resolver tudo na base da faca. E já estou dividindo a madeira em três partes que é o que vai dar forma ao nosso gatilho da armadilha. E não se preocupe por enquanto com os detalhes porque mais para frente eu vou explicar certinho cada parte passo por passo. E enquanto eu vou esculpindo a madeira eu quero convidar você a que curte o canal, que curte os vídeos, para que você possa me ajudar a fazer esse canal a crescer. Toda vez que você curte o vídeo, que você se inscreve no canal e deixa o comentário, o YouTube entende que esse vídeo realmente foi bom e que vale a pena mostrar esse vídeo para muito mais pessoas. E assim consequentemente muito mais pessoas vão poder estar assistindo o meu vídeo, muito mais pessoas vão ter acesso e vão acabar se inscrevendo no canal. Então para mim é muito importante que você faça esses três passos e que principalmente deixe seu comentário. Fala aí a cidade que você mora e também dá uma ideia de algum vídeo que você queira ver aqui no canal também, vai ser ótimo para mim. Estou indo então para o terceiro entalhe, vai ser um entalhe quadrado que vai servir para unir uma madeira na outra, para encaixar uma formando mais ou menos uma cruz. E esse entalhe tem que ir mais ou menos até a metade da espessura do graveto. Olha como acabou ficando a primeira parte, com os dois entalhes e uma ponta. Vamos então para a segunda etapa, que será o graveto que vai ficar na vertical. E nele primeiramente eu vou afinar a ponta que vai ficar voltada para cima. Eu vou agora medir a espessura que vai ficar o entalhe quadrado que vai servir para unir uma madeira na outra. Faço a marcação com a faca primeiro e depois eu tiro até onde precisar. Na edição, várias vezes vai ter um corte, uma parte que está acelerado, mas é porque é um serviço bem repetitivo para fazer. E olhando a forma que fica, você já vai conseguir entender certinho. E essas duas partes estão praticamente prontas. Ela vai ficar mais ou menos nesse formato, um formato de cruz. Por enquanto ela está ainda meio grande, mas foi proposital. É melhor você fazer um pouquinho grande e ter madeira para tirar, do que ter que fazer pequeno e ter que jogar fora porque não deu certo. Terceira e última parte que eu vou fazer agora, essa sim tem que medir certinho aonde vai fazer o corte. E basicamente eu vou ter que afinar as duas pontas, mais ou menos quando eu fiz na peça anterior, mas dessa vez vai ser nas duas. Terminei as duas pontas e ela vai ficar mais ou menos assim. E agora eu vou ter que arrumar as peças no lugar para saber certinho aonde eu vou precisar fazer o último entalhe. Esse tem que encaixar perfeitamente. E esse eu vou precisar medir certinho aonde vai ficar, estou marcando com o dedo ali, para poder fazer o último entalhe. E daí sim a nossa armadilha vai estar, o nosso gatilho de armadilha vai estar praticamente pronto. Eu estava quase esquecendo de falar, mas esse vídeo é meramente ilustrativo, pois como todo mundo sabe, no Brasil a caça é proibida. Porém, adquirir conhecimento nunca é demais, pois nunca se sabe, talvez um dia de necessidade ou numa questão de sobrevivência, você precise recorrer a essa técnica aqui para salvar sua própria vida. Por isso é sempre bom ficar antenado nessas coisas, que pode ser a diferença entre passar fome ou não. Mas fica a dica, aprenda, mas só use em caso de necessidade. Todos os entalhes que precisavam fazer já estão prontos e decidi tirar a casca só para ficar com um aspecto um pouco mais bonito. Não que isso seja importante, mas vamos dar uma caprichada, né? Só para ficar bonitinha. Então, primeiro de tudo eu cortei a minha madeira, a minha madeira. Primeiro de tudo eu cortei a madeira em três partes para poder fazer o gatilho em formato de quatro. E a primeira etapa foi separar duas partes para fazer tipo uma cruz, né? Então, ela vai ficar dessa forma aqui e mais uma travessa no meio. Então, eu peguei as duas varetas que seria a cruz e fiz um entalhe que vai até a metade, um entalhe quadrado nas duas, né? Porque ela vai ficar dessa forma assim, ó. Uma vai encaixar na outra, ó. Daí, desse encaixe aqui, na madeira que vai ficar de pé, eu fiz uma ponta aqui, mais ou menos uma ponta, né? É só de dois lados, ela não ficou redonda. E essa parte aqui está pronta, ó. Um entalhe quadrado e uma ponta, daí uma afinada aqui em cima. E só isso, ó. Daí, nessa parte que vai atravessado, ela tem um entalhe que vai ser encaixado na parte que vai em pé, né? Daí, eu fiz uma ponta aqui também para onde eu vou prender a isca que eu quiser, seja uma fruta, seja pão, alguma coisa. E aqui, esse tipo de entalhe aqui em V. Então, basicamente, é isso, ó. Do lado, esse aqui vai ficar virado para cima. E a terceira parte aqui, se fosse um triângulo, seria a hipotenusa, né? Deixa eu montar bem rapidinho aqui para você ter uma ideia de como vai ficar. Então, nessa última parte aqui, ó. Eu fiz o mesmo tipo de entalhe que eu fiz na ponta do outro, né? Só dei uma afinada, somente de um lado, do outro lado ficou quadrado. E lá em cima também, ó. Tenho uma afinada na ponta e quadrado do outro lado. Aí, para fazer certo, eu ia precisar medir aqui, ó. Daí, eu encaixei aqui embaixo e vi onde é que ia dar a medida para eu fazer esse último entalhe aqui no formato de V. Foi o que eu fiz, né? Então, montado, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. O último entalhe foi esse de V. Vamos ver como é que funciona? Para armar, ela requer um pouquinho de paciência, algumas tentativas até você conseguir equilibrar tudo, né? Então, eu já vou levar arrumado aqui o meu gatilho. Vou ter que achar um jeito de segurar tudo aqui. porque é a pedra que vai fazer tudo ficar no lugar. Calma que vai dar tudo certo. Só ter paciência. Tá armado. E agora é simples, né? Uma hora que o animal mexe ali, a pedra cai em cima dele e é um abraço. Você pode fazer esse tipo de gatilho também para a arapuca. Aí o bicho não vai morrer, só vai ficar preso ali dentro da gaiola, né? Lembrando que se for uma armadilha de queda fatal, a pedra tem que ter no mínimo três vezes o peso do animal, tá? Para poder matar ali na hora. O animal bem burrinho veio aqui e acabou mexendo, hein? Abraço. Vamos montar de novo aqui. A pedra está indo para trás. E agora vai dar. Tá aí. Armado bonitinho. Chega o nosso roedor aqui. Aquele rato que você odeia. Essa armadilha serve aqui para o Tom pegar o Jerry, né? Então, ó. Vem o bichinho aqui e acaba mexendo no gatilho. Abraço. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que assistiu. Já quero convidar você a descer ali embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. E isso vai ajudar muito, mas muito, o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti